Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e Castorio com mais um vídeo que eu estou trazendo para vocês. Mais um vídeo aqui de Dark Souls e hoje nós iremos falar sobre conteúdos cortados do game. Eu já trouxe vários vídeos aí falando sobre conteúdos cortados e hoje nós iremos falar especificamente sobre as cutscenes cortadas do jogo. Traduzindo aí cutscenes para quem não sabe, são aquelas cenas que aparecem, por exemplo, você vai enfrentar um chefe e tem aquele pequeno cinemático ali mostrando alguma coisa maneira. E particularmente eu sou muito fã das cutscenes de Dark Souls, eu vou até trazer um vídeo futuramente sobre as melhores cutscenes da franquia, juntando todos os jogos da franquia Souls com Bloodborne e Demon's Souls. Mas no caso, hoje o vídeo aqui a gente vai falar sobre as cutscenes que foram cortadas do jogo e estão lá dentro dos arquivos. E assim as pessoas conseguem recuperar essas benditas cenas. Eu estou fazendo esse vídeo graças a um vídeo lançado lá pelo Sanandescape, que ele trouxe aí as cenas excluídas do Dark Souls 2, do Demon's Souls e do Dark Souls 3. Já tinha cenas excluídas do Dark Souls 1, então eu decidi fazer um compilado, selecionar aqui as melhores cenas, porque tem umas cenas que é só jogo de câmera diferente, assim, as câmeras bugadas. Mas eu vou deixar aqui os vídeos do Sanandescape, principalmente, que descobriu do Dark Souls 2, 3 e Demon's Souls. E vou deixar também do Dark Souls 1, que é um vídeo de um canal do Crash Fallen, se eu não me engano, e tem um outro também que faz de uma forma melhor. O Crash Fallen, ele usou a armadura do Artorias e fica confuso. Eu achei que a cutscene era uma cutscene cortada do Artorias quando não era, a roupa do personagem era do Artorias. Enfim, eu vou deixar aqui, então, na descrição, se eu esquecer, não esqueçam de me cobrar aí nos comentários, que eu sou meio esquecido, ok? Então vamos aqui para as cutscenes deletadas de Dark Souls, e como bônus, eu vou deixar o Demon's Souls pro final do vídeo. Antes de começar, então, deixa o seu like aqui embaixo, me segue no Twitter, e dá uma olhadinha lá no vídeo que eu gravei lá no Universo Paralelo. Eu gravei uns appcasts junto com o Era Games, com o Visceral Play e com o Colute lá do Universo Paralelo. O link tá aqui na descrição, acessa lá rapidinho pra você dar aquele apoio boladão, que em breve vai ter vídeos desse estilo aqui no canal também. Então vambora agora, sem muita enrolação, para as cenas cortadas da série Souls. Algumas cenas eu vou deixar aqui de fundo rolando enquanto eu falo, porque simplesmente não tem nenhum áudio. Então, dá pra eu falar e ir mostrando a cena pro vídeo não ficar muito longo. Mas se você quiser ver as cenas, eu deixei o link aqui nas descrições. E a primeira cena basicamente mostra um NPC meio desolado, sentado numa árvore, olhando ali pro além, e a águia que te traz pra Firelink Shrine vai embora. A princípio essa cutscene mostra como se fosse o personagem principal, eu não sei se isso aconteceria com algum NPC, mas me parece muito, sei lá, um fim de jogo? Talvez um dos finais do jogo? Eu não sei em que caso caberia essa cutscene e o que que tá querendo mostrar se fosse com o nosso personagem, porque ela não te dá muitas pistas, né? Mas é uma cutscene bonita e meio, sei lá, como eu posso dizer, meio solitária, meio dramática. Eu acho bem interessante, mas ela não nos diz muita coisa. A segunda cutscene aqui está relacionada a respeito da estátua lá de Firelink Shrine. Essa estátua, ela era pra ser movida e abrir alguma coisa, algum caminho, algum lugar, só que isso daí foi removido do jogo. Inclusive eu quero até fazer vídeos sobre essas teorias aí de lugares cortados, mas muitos dizem que no arquivo do jogo tá aqui o André, o Ferreiro, iria abrir essa passagem. Mas isso aí não foi, aconteceu, isso aí foi cortado do jogo, mas tem até uma cena mostrando isso aí a princípio. A gente também tem uma cena aí do Frampte visto de um ângulo diferente, como se ele estivesse gritando, como se ele estivesse olhando pra cima. É muito estranho, é muito bizonho essa cutscene aí e também não mostra muita coisa, né? Mas é uma diferença de câmera aí muito louco. A próxima cena é uma cena totalmente nova de uma intro do P.W. A cena foi toda modificada, lançada no jogo, mas a princípio anterior seria essa daí, que eu acho muito mais medonha, muito mais intimidadora, embora o chefe seja muito fácil. Mas muito mais bolada, muito mais bem feita. Não sei o que eu quero tirar nessa cena, foi aqui das cenas cortadas a minha favorita, muito da hora, muito medonha também. Essa cutscene está relacionada ao Painted World of Yerry Ames e é uma cutscene que me deixou com uma punga na cabeça, que pelo menos eu não sei as teorias ao redor dela. Ela mostra o Chosen Dead, seu personagem, sendo levado também por uma águia. Ao invés de você pular, como ocorre na cutscene original, e sair do mapa de Yerry Ames, você é levado por essa águia para um local que seria, a princípio, um mapa novo. Existe até uma construção ao fundo ali de Yerry Ames, da galera que explora, conseguiu descobrir isso aí. Mas não é nada revelado, provavelmente era algum mapa, alguma extensão do mundo de Yerry Ames, mas eles achando, talvez, que fosse ficar muito grande, cortaram isso aí. E é uma cutscene bem interessante, bem curiosa. Eu vou até pesquisar depois para poder fazer vídeo sobre essas coisas aí, ver as teorias por trás. Acabando aqui as cutscenes do Dark Souls, tem trailers que foram cortados, entre aspas, mas muitos desses trailers estão dentro dos arquivos do jogo, de alguma forma. Mas no link na descrição mostra tudo para vocês. No caso aqui o foco são as cutscenes. E agora vamos aqui para a cutscene de Dark Souls 2. Lá em Dark Souls 2 nós podemos reviver a memória dos gigantes. A gente luta com esses gigantes, entretanto não tem nenhuma cutscene relacionada a eles. Mas teria sim. No início aí de você reviver uma memória, antes do gigante aparecer, ele supostamente estaria em cima de alguma estátua. Que na cutscene a estátua não aparece, mas tem uma estátua ali no lugar daquele mapa. Se você for ver o mapa que ocorre a batalha, você consegue ver essa estátua. É exatamente o local que o gigante pularia e se apresentaria para lutar com você. Então teria uma pequena cutscene aí, bem curta, mas achei até legal, achei legal essa cutscene, dele pulando ali para frente. E dando uma sensação de medo aí do seu personagem. Bem legalzinha e bem interessante essa cena aí cortada. A outra é uma cutscene bem simples que mostra basicamente Aldia aparecendo. Mano, Aldia não aparece em cutcines e eu tomava um susto do caramba quando esse bicho aparecia para falar comigo. Aldia me matava, é o bicho que mais me mata de susto em Dark Souls. Mas aí teria a princípio uma cutscene bem curta relacionada a Aldia. Talvez aparecendo no final do jogo lá, depois que você mata a Nashandra. Mas não é nada demais assim. E isso daí são os conteúdos de Dark Souls 2. Lembrando que o Sana Desk que está fazendo esses conteúdos, ele está explorando mais. Então provavelmente vai ter mais vídeos de cenas cortadas desses jogos, ok? E agora vamos aí para o Dark Souls 3 que tem umas cenas bem da hora. Essa cutcines é uma das cutcines que deixa você também com a pulga atrás da orelha. Que é basicamente um peregrino, lá na área inicial mesmo, a área que você começa o jogo. Perto daquele recipiente que parece um Lord Vessel e ele está aceso. Esse peregrino mostra ele ali se aproximando daquele Lord Vessel. E simplesmente não tem diálogos relacionados, não tem nada. Apenas o peregrino olhando ali para aquela parte inicial do jogo. Basicamente não dá para saber o que é, se aquele peregrino é o Yoel de Londo. Se tem alguma quest que seria relacionada a ele. Que teria essa espécie de cutcine. Se é uma cutcine relacionada ao final do jogo. Mas é uma cutcine bem doida que deixa você com a pulga atrás da orelha. E qual o objetivo dela no jogo, né? Lembrando que Londor é um dos mistérios aí bem grandes de Dark Souls. E quando eu vejo esse tipo de coisa eu fico mais empolgado e eu acho bizonho. E a última cena, essa cena bugada aí que você está vendo. É a do personagem colocando a espada na fogueira. Essa cena, se eu não me engano, ela aparece num trailer. Mas também tem uma cutcine dentro do jogo relacionada a isso. E isso pode ser também relacionada ao fato de um sistema que talvez fosse implementado no Dark Souls 3. Que seria de criar bonfires. Eu falei já disso num vídeo bem antigo aqui do canal. Eu vou ver se eu acho ele para colocar aqui na descrição. É um sistema que até inclusive tem movimentação do personagem escondido nos arquivos do jogo. Que ele consegue fazer essa fogueira. Essa fogueira. Era um sistema que chegou a começar a ser desenvolvido. Mas foi retirado do jogo. Talvez não funcionaria muito bem. Eu acho que até foi uma boa ideia de ter retirado isso. Eu acho que não pegaria muito com a proposta do jogo você criar bonfires. Mas tem aí até uma cutcine excluída em torno desse caso aí. E essas daí são as cutcines excluídas da série Souls, Dark Souls 1, 2 e 3. E agora nós vamos falar aqui do extra que é o do Demon's Souls que foi excluído. E eu espero que um dia tenha de Bloodborne também. Mas vamos aqui ver as cutcines aí como um extra de Demon's Souls que também foram excluídas do game. A primeira cutcine aqui já é um tanto polêmica. Que está relacionada até a mudança de locais de chefes. Que é uma cutcine inicial do Tower Knight. Quando você abre ali a entrada da área que seria o chefe Phalanx. O primeiro chefe do jogo. Só que provavelmente seria o Tower Knight ali como o primeiro chefe. Talvez para poder ser um pouco mais amigável com os players. E não ficar muito difícil visto que o Tower Knight é meio complicado né. Lutar com ele numa área que seria do Phalanx. É uma área bem fechada para o Tower Knight. A arena do Tower Knight ficou muito mais perfeita. Faz mais sentido ter movido ali para lá e ter deixado o Phalanx nessa área. Talvez, eu não tenho certeza. Possa ser até o motivo de ter aqueles arqueiros lá em cima né. Visto que no conteúdo de lore. Se você não sabe a loja de Demon's Souls eu já fiz um vídeo disso. O Phalanx era um grupo, uma legião de arqueiras do rei. Não sei se elas tinham o seu próprio exército de arqueiros. E talvez seria o Phalanx ali no local do Tower Knight. E aqueles arqueiros né. Que faz mais sentido se você for parar para pensar. Dando suporte ao Phalanx ali em cima. Talvez eles só mudaram o monstro de local. E deixaram os arqueiros ali. Mas isso aí é uma coisa que a gente pode parar para pensar. Mas não vamos conseguir entrar numa conclusão óbvia. Mas não deixa de ser bem interessante. A próxima cutscene está relacionada ao King Alant. Que é basicamente a cutscene de quando ele aparece. Entretanto aparece um dos seus dragões no fundo. Gritando antes de você começar a batalha. Não sei se eles tiraram um dragão. Talvez porque eles pensariam colocar o dragão cuspindo fogo. De algum modo na batalha. E acharam que isso ficaria muito apelativo. Eu particularmente acho que ficaria. Mas teria um dragão ali. Pelo menos na cutscene inicial. Ficaria bem legal. Mesmo aparecer esse dragão e você não lutasse com ele. Eu acho que ia ficar uma cutscene mais bonita. Mas é um pequeno detalhe que foi adicionado aí. Nada demais. Essa cutscene é relacionada agora ao Storm King. A gente tem a cutscene de entrada dele voando. Mas tem uma cutscene que foi excluída. Que mostra ele tipo caindo em terra. Coisa que não acontece. Provavelmente essa cutscene seria adicionada depois que você matasse ele. Como acontece com o dragão. Que você atira as duas flechas nele. E depois você tem que finalizar ele. Provavelmente eles colocariam algo parecido no Storm King. Que mostra ele voando. Ele pousando. E você teria que finalizar ele com mais algum golpe. De fato não mostra ele em terra. Você simplesmente mata ele e acabou. E torna isso daí uma cutscene que seria uma mecânica de chefe. Talvez ficando parecida com o dragão. Bem da hora. Existem mais algumas cenas cortadas do Timon Souls. Mas são alguns efeitos de câmeras diferentes. Algumas pequenas mudanças assim. Em relação de mostrar o Nexus. Vendo também a Made in Black. Chamando o Old One de uma forma diferente. Uma cutscene um pouco diferente também. Mostrando ali a entrada do Old Monkey. Mas são pequenas cutscenes com pequenos detalhes. Que talvez vocês nem notem tanta diferença. Assim mas. Lembrando né. Vai estar tudo aqui na descrição pra vocês. E essas daí são as cenas cortadas. Dois jogos Souls. Com exceção do Bloodborne. Vamos ver se em breve aí vai ter mais coisas. Mais cutscenes eu vou trazer aqui pra vocês. Agradecendo sempre aí. Ao Sana Deskay. Eu nunca falei com o cara. Mas o cara faz um trabalho excelente. Em relação a esse tipo de conteúdo. Então sempre deixo aqui na descrição. O link do canal dele. Se inscreve lá se você fala inglês. Que você pode acompanhar tudo direitinho. Porque ele traz mais completo que eu. Eu separo as melhores partes aqui pra falar pra vocês. Ele traz completo. Até as vezes se for uma unha pintada diferente do personagem. Ele comenta. Coisa que eu não acho tão necessário de mostrar. Ele mostra tudo. Então se você quiser um conteúdo mais completasso todo. Sobre tudo que é excluído. Talvez você nem precisa saber inglês né. Porque são umas coisas visuais que ele traz. Você se inscreve lá no Sana Deskay. Eu recomendo. Então eu fico por aqui. Grande abraço a todos. É nóis. Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve aí. Se não é inscrito. Me segue nas redes sociais. E tchau.